Hello everybody, tudo bem com vocês? Então hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo que é mostrando durante toda essa semana de segunda a domingo meus looks reais da semana que eu também compartilho lá no Instagram então quem ainda não me segue, já segue lá e eu vou mostrar pra vocês o look de hoje segunda-feira e vou mostrando os looks de todos os dias pra vocês nesse vídeo bom? Combinado? Então quem ainda não é inscrito no canal a gente se inscreve aí, já dá um joinha no vídeo se você gostou e deixa eu ver o sininho. Então vamos para o look de hoje. É este short jeans preto, regata basiquinha preta ela é de dois tecidas diferentes aqui na frente ela é tipo setinha atrás ela é mais malha a blusa é da Zara, short American Eagle e aí pra complementar o look eu coloquei este checkmono floral estou sem acessórios hoje estou só com o look mesmo aí coloquei esse checkmono que é da Forever com dark floral nos pés rasteirinha da Arezzo bolsa que está me acompanhando durante todos esses dias desde que eu comprei que é da Renner e o óculos hoje é clã hoje é terça-feira e este foi o look escolhido de hoje hoje o dia está um pouco mais friozinho mas continuamos no shortinho porque né ainda estamos começamos o outono mas ainda estamos no verão ainda estamos na primavera no verão que me sensação foi verão a merda então esse é o meu look de use blusa Zara listradinha com essas escritas assim que estão super em alta agora que é essa faixa branca ou preta assim com alguma frase escrita está escrito keep the moon keep the moon keep the moon short é o mesmo de ontem porque se a gente compra as coisas para usar né American Eagle é Sinto Tommy Hilfiger comprado nos Estados Unidos para tax tenisito Nike todo sujo sujos mundo também comprado nos Estados Unidos spoiler da minha nova tatuagem ainda tirarei foto coloquei lá colocarei lá no Instagram então quem ainda não me seguiu segue lá este é o look só estou de relógio este é o look de hoje hoje de terça-feira então amanhã teremos mais looks mais looks mais look até amanhã da quarta acabei de voltar da massagem este é o look de hoje sacamos lutinha da Renner planta cor é da Zara bem comprido e a rasteirinha é Estúdio Z este é o look de hoje e a bolsa é a mesma de sempre a vermelhinha da Renner que não está aqui comigo hoje mas está bem está guardada já guardada não está ali este é o look de quarta-feira então ainda estamos na quarta-feira mas agora é de noite e nós vamos lá no shopping dar uma voltinha e jantar e eu troquei de roupa coloquei essa blusica blusica é bom né essa blusa básica preta é da Zara calça da Zara blazer da Zara meu Deus só estou de Zara só faltou calçada a mulher da Estúdio Z marca aqui Penelope bem antiga pulseiras as Vivari Pumora que tem vídeo aqui no canal já mostrando elas e o colar Diva The Same Just e este é o look de hoje para você ir no shopping e amanhã eu mostro mais looks para vocês e olhou quinta-feira este é o look do dia porque eu sou a China pobre comprei ontem hoje estou usando é da Zara com vestidão preto com essas listras aqui na manga tênis noic este colar é meu biju eu estou de cílios estou cíliuda quem me acompanha lá no Instagram viu relógio Cássio e hoje estou de maquiagem por um milagre este é o look de hoje quinta-feira hello sexta-feira sua linda hoje a gente está mais produzida mais arrumada porque é sexta-feira e tem um intruso ali atrás este é o look de sexta é todo Zara novas é gatinha básica Zara shortinho Zara a mule branquinha eu usei outro dia e hoje estamos de maquiagem e olha os selhos da pessoa não seja nem os selhos possíveis acessórios panora e vivara relógio Cássio de sempre e a bolsinha ali atrás que é a que eu não paro de usar mais que é da Renner né? dá um oi aí e este é o look de sexta-feira farei até domingo então postarei na semana que vem no caso quando eu postar eu já vou ter usado os looks uma semana antes né? confuso mas farei até domingo então teremos mais dois looks talvez look que amanhã e noite também vai saber e olha que bonito esse menino todo fashionista blusa Zara calça o que é que é essa calça aí? calça é by Allison toda destruída by Allison então nós vamos a calça da onde que é a calça? não sei da Renner sei lá alguma dessas esse é o nosso look tá vivo? ziu esta feira ainda de noite estamos saindo o look é o mesmo uma regatita um shortinho Zara e aí eu coloquei este coletinho aqui que é da C&A e também coloquei essa choker que é da Joia Harari que eu já mostrei ela no Instagram inclusive quem não me segue lá ainda vai lá prosseguir e é isto o look de hoje e tem um ser humano ali terminando de se arrumar se não está metendo no meu vídeo novos sábado e mês este é o look de hoje regatinha Zara saia Zara tem um look lá no blog com ela já vou deixar aí na descrição com essa xadrez com listra preta e rosa clarinha que eu estou apaixonada é o coletinho que eu já não tirei mais que é da C&A o tênis é o Nike também que eu já não tirei mais que já estava andando sozinha e tem que limpar também porque está suja a bolsa também é a mesma né quando sou brigada é a bolsa que eu tenho usado todos os dias o óculos Chloé cara de rica hoje estou maquiada né aqui é sábado coloquei uma sombrinha rosa ali para dar uma corzinha e aqui uma cintilantezinha se vocês quiserem que eu ensine esse truquezinho aqui comentem aí que eu ensino lá no Instagram ou aqui tanto faz que deixa a boca mais rosinha e parece que está sem nada colares é um mix esses dois aqui são um e esse grande é o outro é da meu biju pulseiras Andorra Vivara e tal relógio mesmo cálcio e esse é o look de sábado vamos almoçar para ir para almoçar e aí à noite se tiver algum outro look se a gente for fazer alguma coisa em algum outro lugar eu mostro o look para vocês combinado? e amanhã é o nosso último dia de looks desse vídeo então está acabando se vocês gostaram desse tipo de vídeo e quiserem que eu faça mais vezes aí é só deixar nos comentários então agora bora almoçar hello hoje é domingo não tivemos look porque passou o dia de pijama né domingo é o dia da preguiça então a gente não saiu não fez nada e eu acabei ficando de pijama terminarei o vídeo por aqui espero muito que vocês tenham gostado se gostaram não esqueçam de dar um joinha para o dia de inovação se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito ativar o sininho e me siga no instagram e o que mais que eu tenho para falar? se vocês quiserem mais vídeos se vocês quiserem mais vídeos desse tipo é só deixar nos comentários e é isso beijinhos no coração e até a próxima tchau 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 tchau